Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Manaque Animal. Como eu disse no vídeo passado, o próximo vídeo seria sobre o casco do abacaxi, que é esse peixinho simpático aqui. Eu ia falar um pouco sobre ele. Então, o pH vai de 6 a 8. A faixa de pH do casco do abacaxi vai de 6 a 8. Mas é preferível manter de 6.7 a 7.2. A temperatura, 23 a 30 graus, mas é preferível manter em 26. No meu aquário aqui, o caso é 26 graus. O tamanho adulto é de 35 centímetros, mas já foram encontrados exemplares maiores, até 50 centímetros. Dado o porte desse peixe, o aquário deve ter, em média, 200 litros ou mais, para manter esse peixe. É um peixe de fundo. Ele é um peixe de fundo, então a alimentação dele deve ser própria para o peixe de fundo. A alimentação deve ser com rações de qualidade. Eu vi alguns casos que ele pega artêmia. Se joga umas artêmias no aquário, ele pega. E uma ração de qualidade. Vocês podem alimentar o cascudo de vocês com uma ração bem, assim, no meu caso, eu obtive bons resultados. Essa marca é excelente. Vocês podem estar utilizando a Poitara Habitat, que é uma ração própria para peixe de fundo e cascudos em geral. Mas, preste atenção na espécie de cascudo que você vai colocar, porque alguns, como o cascudo zebrinha, tem hábitos carnívoros. Na verdade, nenhum cascudo, como muita gente pensa, fica comendo cocô dos peixes no fundo do aquário. Não. Ele precisa de uma alimentação balanceada, assim como qualquer outro peixe. E, continuando sobre o cascudo zebra, na natureza ele costuma se alimentar de caracóis. Ou seja, você deve dar uma ração para carnívoros de fundo. E, de vez em quando, alguns caracóis que você pode achar em lojas de aquarismo, em lojas de aquarismo e caracóis especialmente para alimentar animais de aquário, né? Vocês podem colocar esses caracóis que ele vai comer. Mas, esse vídeo é para falar mesmo do cascudo abacaxi, então vamos continuar sobre ele. O cascudo abacaxi é onívoro, ou seja, ele vai comer de tudo. Ele vai comer algas, vai comer invertebrados, rações de qualidade e até mesmo ovos de outros peixes. Por exemplo, você tem lá o seu casalzinho de Oscar, e daí acontece uma desova no aquário, você vai ter que remover os cascudos, porque eles vão se alimentar daquela desova. Eles vão comer tudo. O dimorfismo sexual, que é macho que é fêmea, é bem difícil, mas, em alguns casos, dá para perceber pelo ventre. Se a fêmea for mais... a fêmea é mais, assim, roliça, vamos dizer. E o macho é mais esguio. A fêmea costuma ser menor e mais roliça. Mas, na verdade, é bem difícil de saber. E ele gosta de mexer no substrato. Esse tronco aí eu só coloquei ele na areia reta. Ele foi embaixo do tronco e cavou isso daqui. Está até meio irregular aqui. Mas eu tenho que acostumar, porque esse Oscar é bebezinho ainda. Quando ele estiver adulto, ele vai levar o substrato para tudo com a telada. Enquanto ele é pequenininho, uns 20 centímetros, mais ou menos, ele não tem tanta força para tirar tudo do caminho dele. Como eu disse no vídeo passado. E o mais legal dele é que ele aguenta uma pequena quantidade de poluição na água. Ou seja, ele, junto com o bagre africano, é comum no rio Tietê. Alguns lugares é até limpo. Na nascente do rio Tietê você encontra vários desses. Mas eu vi um vídeo em que o bagre africano foi encontrado na região do Cebolão, parece que chama, que é a parte mais poluída, vamos dizer assim, do rio Tietê. O bagre africano foi encontrado lá mesmo. Então, para encerrar esse vídeo, eu falei só um pouquinho sobre ele. Eu espero fazer um vídeo ainda mais específico sobre o casco do abacaxi. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então, obrigado, abração, valeu e... Fui! Fique um pouquinho com o casco do abacaxi. Fui! 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 ение!